Bom dia pessoal do grupo Bom dia Bento Bom dia Paulo Bom dia a todos que estão Assistindo esse vídeo aí Porque se interessaram Nos animais do nosso amigo Paulo né, tem carneiros E algumas ovelhas Tem ovelhas paridas, tem ovelhas Prenha né, aí que ele está querendo Vender ou trocar Em algo do interesse dele Trocar em garrota, trocar em algo Que ele se interessa Esses animais se encontram aqui em Taquaretinga do Norte Pernambuco, estou deixando o contato Do nosso amigo Paulo aí embaixo Daqui a pouco a gente vai dar seguimento Ele mostrando aqui Os animais que ele está lá Para vender ou trocar em garrota Para mais informações é só Entrar em contato com o nosso amigo Paulo, obrigado aí a todos E vamos deixar aí o vídeo Ele apresentando aí os animais dele Valeu pessoal Bom dia, boa tarde ou boa noite A todos que estão assistindo esse vídeo aí Valeu Paulo Obrigado por mandar o vídeo aí para a gente E Deus queira que você venda rapidamente Os seus animais Valeu gente Olha aí Para vender ou trocar em garrota Daqui só sai Essa daqui Essa e essa E o resto vai Aqui ó Oito dias de nascido já está com a liguinha Pai aqui ó Puro Porém sem resisto A máquina aí Dois mais ramprem aqui ó Minha mojadona Minha mojadona A outra aqui ó Filho aqui quando nascer é filho dessa marca Aí E marca ele por vejo Olha aí o filho dele ó Oito dias de nascido ó Está com a liguinha já Isso é para vender ou trocar em garrota Viu Vamos aí com o marran Filé 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 Filé